Um jantar que simbolizou a união da base do governo na Câmara dos Deputados. Pouco antes das sete horas da noite deste domingo, o movimento começou com a chegada dos convidados do presidente Michel Temer ao Palácio da Alvorada. Foram cerca de 300 parlamentares, além de ministros do governo. O presidente fez questão de receber um a um, por quase uma hora e meia, os professores José Márcio Camargo, do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, e Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, fizeram uma palestra sobre a importância da aprovação das medidas econômicas. No cardápio, muita conversa. Tudo para garantir o apoio dos convidados à PEC que limita os gastos públicos. Vamos aprovar essa matéria em primeiro turno. Vamos fazer com que o nosso país volte a ter credibilidade e que a confiança retorne para que os investidores se sintam seguros para investir no nosso Brasil e, com isso, os empregos também deverão voltar. Ainda antes do jantar, discursaram os presidentes da Câmara e do Senado. Para que se tenha dinheiro para saúde, educação, para tantos investimentos, a gente precisa ter um país equilibrado. Nós precisamos fazer a transição do modelo de desenvolvimento e ninguém mais do que o presidente Michel Temer reúne condições para nós fazermos essa travessia. Para que a proposta seja aprovada na Câmara, é necessário o apoio de ao menos 308 deputados federais em votação em dois turnos. Ministros que participaram do jantar aqui no Palácio da Alvorada saíram confiantes de que a PEC será aprovada por ampla maioria. É uma medida muito importante para reorganizar as contas públicas, mas, acima de tudo, ela é uma medida importante para permitir a retomada do crescimento. Esse é o objetivo principal. Teremos bem mais do que os necessários 308 votos para a aprovação da medida da PEC, da medida que vai fazer com que o Brasil passe a gastar apenas aquilo que recebe. Já o presidente Michel Temer destacou a união entre governo e Congresso na aprovação de projetos de interesse do país. Nós estamos fazendo história e nós queremos, no último dia do nosso governo, do meu e dos colegas deputados, nós queremos erguer as mãos e dizer, salvamos o Brasil. Obrigado. Obrigado.